Contrata-se um grower. Se você quer descobrir tudo sobre isso, ou se você achou que não dava pra trabalhar com essa planta nesse país, ou se você deseja muito trabalhar com essa planta, ou se você é um cultivador experiente e quer trabalhar na área, continue acompanhando esse vídeo atentamente até o final. Salve, salve, mano! Tudo na paz com você. Jean aqui, fundador da Plantando Bem e também da Unicana. E hoje eu vou compartilhar com você alguns detalhes sobre a contratação de growers. Muitas das pessoas, talvez 99% de quem me acompanha aqui no YouTube, de você que tá aí, provavelmente você é um grower ou deseja se tornar um grower algum dia. E o fato é que muitas pessoas querem trabalhar com o que amam, querem trabalhar com essa planta. E eu, como grower, sempre quis trabalhar cultivando planta. Então, quando eu comecei a cultivar, depois de um tempo, quando eu já tinha mais experiência, eu queria trabalhar com um grower. Se tivesse a oportunidade, eu teria ido trabalhar. Só que, naquele momento, não tinha oportunidades de se trabalhar como grower. Porém, todavia, entretanto, hoje em dia, você já consegue trabalhar com a experiência de grower aqui no Brasil. Isso mesmo, mano! Então, se você deseja trabalhar com essa planta linda, maravilhosa, se você é um grower experiente, ou se você ainda vai se tornar um grower experiente, saiba que sim, é possível você arrumar um emprego na área de cannabis. Por exemplo, mano, eu vou citar aqui um exemplo. Na minha equipe, todas as pessoas têm experiência em cultivo indoor. Então, são quatro pessoas que têm experiência em cultivo indoor. Duas dessas pessoas são growers, são pessoas com experiência em cultivo indoor, que se juntaram a mim e elas têm conhecimento sobre cultivo indoor e outdoor. Elas fazem uma função diferente de dar suporte aos cultivadores das minhas turmas e tal. Porém, é muito necessário ter a experiência de um grower e saber sobre o cultivo indoor e outdoor. E vai trabalhar lidando com cultivos e tal. Não vai lidar diretamente com o cultivo, mas vai responder dúvidas sobre o cultivo, vai ver plantas, ajudar outros growers, vai fazer esse tipo de coisas. Inclusive, nós estamos com mais vagas abertas para mais pessoas no nosso time. Então, se você é um grower, tem experiência, ou se você deseja muito se tornar um grower, tem proatividade e quer trabalhar no ramo na área, você pode ir lá no meu Instagram, plantando, underline bem, e procura lá por uma foto de contratação. Vai ter lá uma foto com as informações referentes à contratação. Você pode ir lá, verificar, e se for do seu interesse, você envia o seu currículo para participar do nosso processo de seleção. Beleza? Porém, esse é só o primeiro exemplo de como você pode trabalhar como grower. Porque não é só isso. Você pode trabalhar de outras maneiras. Por exemplo, as associações de cannabis medicinal, essas que têm habeas corpus, essas associações, elas já contratam growers, não contratam muitos, né, mas já é o começo, e já contratam sim growers, contratam pessoas para cultivar as plantas daquela associação. Tem também agora que está começando as empresas. As empresas de cannabis medicinal, de CBD e tal, todas essas empresas vão ter que cultivar. Se elas quiserem plantar a planta, elas vão ter que começar a cultivar. E por mais que já existam engenheiros agrônomos e tal, 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 plantar cannabis é diferente. Um engenheiro agrônomo não aprende a plantar cannabis na faculdade. Então, é por essa razão, mano, vale muito a pena se tornar um grower. E um detalhe, isso é só a ponta do iceberg. A legalização ainda não aconteceu, então os trabalhos ainda não estão acontecendo, porém, no futuro, vai ser uma oportunidade muito grande você ter conhecimento sobre como cultivar essas plantas, certo? Então, se você é um grower, se você deseja ser um grower, mano, isso é um investimento, não só na sua liberdade, para você ficar livre do prensado, para você ter flores, mas também é um possível investimento no seu futuro. Se você deseja trabalhar com isso, você vai estar já adquirindo conhecimento para sair na frente, certo? Então, é isso, mano. Se você curtiu o tema do vídeo de hoje, já mete o dedo no like aqui, se inscreve nesse canal para continuar por dentro de todas as novidades. E se você ainda não tem o seu grower, não é um grower, não tem um cultivo indoor ou outdoor, eu vou deixar aqui embaixo para você um presente, um e-book para você montar o seu grower. Nesse e-book tem todos os detalhes que você precisa saber para montar o seu grower, montar o seu cultivo indoor, certo? Tamo junto então, até mais, grande abraço e boas colheitas!